Ô Cris, eu acho que tá dando tudo certo, hein? O que é que você acha, hein? É, eu sempre achei, né? Ficou tranquilo, sem problemas. Eu não sei não, tô achando... Se ninguém atrapalhar o caminho da gente. Eu tô achando, Cris, aqueles dois muito quietinhos. Né? Será que eles não tão armando alguma coisa, não? Não sei, claro que eu também tô farejando algum perigo por aí. Por isso que é bom tá com você aqui do lado da Marcelo. É muito legal isso. Você pode contar comigo. Obrigado, obrigado. Vão andando, quero ver como é que entra esse projeto aí. Muita gente tá no escuro e tá sofrendo luz. Na selva das cidades somos todos iguais. As ferras e as guerras pra não sermos iguais. Que que significa isso, Zé? Cristiano. Dona Fernanda pediu que o assistente dela desse uma inspecionada aí nas obras do navio. Assistente? Eu mesmo. Presidente. A Fernanda ficou louca? Ela confiou em mim. Isso é outro papo. Como é que é? Tá metendo bronca aí na obra? Pra você que eu vou responder. O que aconteceu aí? Aí, mestre. Como é que é? Você acha que vai poder entregar aí o navio no prato? Se Deus quiser, com a graça de Deus nós vamos ser. Ô, mestre. Eu tenho uma dúvida. Você não conta. Você passou pro time de lá? Esse navio vai pro mar. Sei não, mestre. Eu tô apostando o meu salário contra o seu que isso não vai acontecer. Eu dobro a aposta. Tá feito. Conseguiu entender? Como é que ele conseguiu, Miro? Pois é. Faltava só um dia pra acabar os seis meses. Aí, ó. Você não disse que as obras estavam atrasadas? Aquele sacana nunca me deixou olhar direito. Tinha sempre uns homens lá em volta de mim me vuduzando. Mas que droga. Tinha que acontecer isso? Francamente, eu jamais imaginei que ele conseguisse entregar o navio no prazo. Isso é mal olhado. Só pode ser. Com licença. Boa, vai. Com licença. Contrato cumprido. Por favor. O navio está no cais pronto pra ser inaugurado. Parabéns, Cristiano. Você ganhou dessa vez. Eu só quero a sua permissão, Caio, pra batizar o navio com o nome de Aristides Virena. Faz como você quiser. É amanhã, Jorge. É amanhã. Amanhã o quê? Foi aqui. Eu recebi um telegrama de Simone. Ela chegou amanhã. Foi aqui. É Simone? Chegou o grande dia, seu Francisco. Amanhã ela está aqui. Meu Deus. Você tem as malas? Está indo que eu cuide do Horácio das malas. Obrigada. Pai. Pai, que bom. Minha querida, que saudade. E eu, e eu, e eu. Vamos ver. Um abraço. Ela está diferente. Ai, que saudade. Que diferente, não é, Jorge? Gente, vamos. A gente se abraça depois. Vamos pra casa. Eu quero conversar com vocês. Aliás, cuidamos de um amigo. Eu quero despistar. Vamos? Caramba, mas que coisa esquisita. Pera aí. Hoje não é dia 21. Hoje é 22. Está lendo o jornal de ontem, hein, menina? Ah, meu Deus do céu. Pronto, agora já chegou. De quem é que você está falando? Rosana Reis. Chegou hoje de manhã. Olha só o jornal.